Alô, galerinha! Se inscreva no meu canal, dá aquele like aí, faz essa música aqui de autoria própria minha aí. Linda menina pra vocês aí! Vamos lá! Você é tudo para mim, ela é a estrela do meu céu, as minhas varinhas eu com você quero virar. Você não sabe o que eu passei, voltei no mundo, te encontrei, tu é minha vida, é o sonho que saquei. Vem o verão, chego e lento, é de outubro, uma primavera, meu grande amor, só com você quero ficar. Meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor, só com você quero ficar. Meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor, e o mundo eu vou ficar. Meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor, só com você quero ficar. Meu grande amor, só com você quero ficar. Oh, oh! Tchau!